Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje eu prometo que essa é a última análise da Cogna, é outra operação que a gente tem nova no Portfólias, aqui eu acho que vale a pena dar uma acelerada, a empresa de educação, para quem não conhece, mais relevante ali é o Ensino Superior, através da Croton, tem a plataforma de ensino, avasta e a saber, com menor relevância, que tem ali algumas partes alterando, trocando e tal, mas era educação básica, vamos ver para onde vai aquilo, me parece bem incipiente com espaço para desenvolvimento. E novas vertentes de crescimento que estão começando a ser desenvolvidas, como dito na análise passada, o primeiro trimestre de 2022, a decisão já estava tomada, eu não brinco com esse tipo de coisa, eu falei, está escrito, acabou. A abertura de posição no final de junho, nos 2,18, então está aberta a posição, temos uma posição na Cogna, agora faz parte do Portfólio, a base da tese de investimento foi discutida aprofundadamente, e é necessário assistir, tá? O vídeo do terceiro trimestre de 2021, onde eu coloco todo o aprofundamento, quem não sabe do que eu estou falando, deveria saber, porque é importante, e o quarto trimestre vem justamente com a confirmação do processo. O quarto trimestre de 2021 não é necessário, mas o terceiro trimestre vem, porque eu pego toda a fundamentação de por que eu não estou preocupado com ativo. Por quê? Porque quando eu assisti aquilo lá, eu consigo fazer outras análises, que é só um acompanhamento da tese e você sabe o porquê, o que estamos acompanhando, certo? Senão vai ficar sempre confuso aqui, tá? Agora é basicamente o acompanhamento, como dito, para garantir a sequência do esperado, sem nenhuma necessidade de entrar nos pormenores de cada operação, que vão fazer diferença no futuro, quando normalizar o setor e a operação. Por ora, o foco é garantir os parâmetros colocados na análise do terceiro trimestre de 2021, essa é a única vez que eu vou falar isso, tá? O que eu vejo sendo feito trimestre a trimestre. Isso dito, a gente muda um pouco a ordem das coisas aqui, vamos no foco diretamente. O do Dilligence, do consolidado, a receita ali aqui do estável e o year near, delta crescimento no semestre, tá? Primeiro semestre de 2022 versus primeiro semestre de 2021. O EBIT da recorrente com crescimento de 11,4% e o year near versus o mesmo período do ano passado, 17,7% de crescimento no semestral, a margem do trimestral vai a 30,7%, bem positivo o crescimento, versus o 27,7% do mesmo período do ano passado. Forte prejuízo líquido no período, definitivamente não é o ponto, mas eu gosto da transparência e gosto que a gente saiba onde a gente está pisando, tá? Então é importante saber desse tipo de informação, não precisa desesperar com esse tipo de informação, mas a informação é importante. E a parte que me garante o fim do cenário hemorrágico, tá? Uma forte geração de caixa operacional, pós-capex, após o investimento, ou seja, com o investimento para o crescimento, ainda assim uma forte geração de caixa operacional, que vem crescendo com força e consistência, a gente tem acompanhado isso desde o terceiro trimestre de 2021, tá? E é o que efetivamente garante a saúde da operação. Eu não sei se tem a ver com o Croton Medicina ali, mas as minhas analogias e exemplos são todas vinculadas à saúde hoje, tá? Sinto muito. A alavancagem continua controlada em 2,09 vezes, tá? Com caixa cobrindo com folga o curto prazo dos compromissos financeiros, essa parte é extremamente relevante, a gente está solvente, e conseguindo ali manter a alavancagem abaixo do Covenant, o que é bem positivo, o crescimento do EBITDA ajuda também nisso, né? Porque aumenta a base ali do dívida líquida sobre o EBITDA. E isso me deixa tranquilo para a continuidade da estratégia da empresa, possibilitando um caminho aberto para a parte operacional. Croton, Vasta, saber que tem a abertura, com os principais destaques aí na tela, tá? Para o pause. As tendências nas divisões são, em geral, positivas, tá? Eu acho que saber ali que teve um resultado um pouquinho mais desafiador. Então, eventualmente, a gente vai ter um acompanhamento mais profundo dessas partes. Quando eu ver relevância. Mas a gente não vai ter essa abertura trimestre a trimestre, porque eu vejo como o contraproducente fica procurando pelo em ovo, vendo o pôr menor do pôr menor do pôr menor de cada pedaço de operação, tá? Quando a visão é longo prazo, e o cerne da questão aqui é a parte macro, tá? Seria como relatar a unha encravada no relatório de um paciente que levou um tiro no tórax. Sim, é relevante, eu entendo. Pode dar infecção e por aí vai, mas não é o cerne da questão. O cerne da questão é o tiro no tórax que está fazendo o cara sangrar, tá? Informações mais aprofundadas aqui sobre esse tipo de coisa. Para quem quiser ir além, tem na apresentação da empresa. Aqui é gratuito e está no RI. É só ir lá visitar o Relação com Investidores. Aqui não será enchido linguiça em nenhum momento, o foco é no principal. Finalizando, operação agora no portfólio. O que eu vejo da operação até o momento me deixa muito confortável e tem tido continuidade. O preço do ativo não tem qualquer vínculo com a realidade da operação. Isso a gente vê pelo consolidado, especialmente a parte da geração de caixa operacional pós-capex, pós-capital expenditure, pós-investimento, tá? Minha posição, eu faço essa palhaçada de ficar repetindo de várias formas a mesma coisa para a galera que é pouco, que tem pouca convivência ainda com o mercado financeiro, começar a entender que quer dizer a mesma coisa. Então eu peço desculpa aí, mas eu acho que é instrutivo. A minha posição está aqui do lado, como dito, aberta ali no final de junho, em 2018. Vejo como uma ótima operação do setor de educação. Vem fazendo um trabalho sério e pragmático de estruturação. Essa parte do pragmático é bem relevante. Tem bastante operação no mercado financeiro em geral que cria um plano mirabolante, mas que não é pragmático. É um plano, muitas vezes, bem intencionado, mas não capaz de levar até o outro lado. Aqui é bem pragmático o plano durante um período muito pressionado e com dinamismo nas estratégias. Está se adaptando ali à nova realidade do setor, especialmente no que tange. Ensino à distância, ensino meio presencial, tá? O preço completamente, ridiculamente, absoluta e absurdamente descontado. Longo prazo, muito positivo. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como... Como um mero detalhe? Uau, quase que não vai. Dá um desconto ao terceiro vídeo do dia e o Movimentos da Semana está saindo daqui a pouco. Um beijo pra todo mundo, acho que depois disso acabou aqui a memoral com o vídeo. Por hoje chega de fato e amanhã nós temos a live de segunda, duas horas tirando dúvida. Valeu galera, beijão pra vocês, tchau, tchau!